Olá, amigos! Bem-vindos novamente ao canal Politinzando. Trago para vocês um vídeo de 2015 do Percival Pugina. Ele faz uma análise muito interessante sobre a educação no Brasil, o andar da carruagem dentro do que foi e do que está sendo depois da onda freiriana de Paulo Freire na nossa educação, que está destruindo por completo o pouco que nós tínhamos avançado em décadas anteriores. É bem demonstrado isso, tanto nesse vídeo como depois, em 2016, 2017 e 2018, as avaliações dos estudantes brasileiros nos exames internacionais são os piores possíveis. Nós sempre estamos nas últimas colocações entre mais 100 países. É isso. Vamos assistir a esse vídeo emblemático e eu volto no final para fazer algum comentário. Há 64 anos, em Santana do Livramento, uma pequena escolinha pública estadual, um prédio antigo, onde tudo era velho, tudo era antigo. Inclusive a professora era idosa, era idosa e gostava do que fazia e queria continuar ensinando, apesar de já ter tempo para aposentar-se. Naquela escolinha, naquela pequena sala de aula, num prédio antigo, há mais de 60 anos, os alunos se alfabetizavam em seis meses. de lá para cá, muita coisa mudou, muita coisa mudou, inclusive, na educação, na vida social. Mas, o Brasil, que então tinha mais da metade da população analfabeta, hoje, tem um alfabetismo reduzido a menos de um dígito, para ser preciso, a 8,5% da população. Mas, convenhamos, a qualidade da educação está muito longe daquilo que deveria ser. O resultado da educação que o Brasil proporciona aos seus filhos está muito aquém daquilo que deveria ser alcançado. O World Economic Forum, na sua última edição, ele lista 122 países, e, sob o ponto de vista da educação, olha aí, há um vasto relatório de 527 páginas, onde, sob o ponto de vista da educação, ele coloca o Brasil no 88º lugar do ranking. Olhando de baixo para cima, 35º lugar. O que puxa, mais puxa para baixo, estes números, é a posição dos estudantes brasileiros em matemática. Depois vamos falar sobre matemática. Em matemática, a nossa posição, olhando de baixo para cima, é a 12ª, pior, do mundo. Esse mesmo World Economic Forum, que trata das questões, que trata sobre a perspectiva econômica, ele faz uma afirmação que não será diferente da que leremos em relatórios bem feitos sobre educação, sobre sociologia, sobre pedagogia, sobre ética, sobre política. ele afirma que, na abertura, que o principal capital de qualquer país é o seu capital humano. E um país cujos estudantes se colocam no contexto internacional, na posição em que se colocam os estudantes servidos por esta educação, que servimos no Brasil. é um país que despreza a sua principal potencialidade. Não trata desta imensa riqueza com o valor que deve tratar. E isto significa, em proporções demográficas, que dezenas de milhões de brasileiros têm suas potencialidades prejudicadas, têm seu desenvolvimento integral travado, têm seus talentos secados na fonte. Serão muito menos do que aquilo que foram criados para ser, que poderiam ter sido, se pudessem, se os deixassem. Quando se fala em educação no Brasil, nós estamos falando de 5 milhões de estudantes no ensino infantil, de 24 milhões de estudantes no ensino fundamental, 7 milhões no ensino médio. E olhem a diferença. De 24 para o ensino médio chegam 7 milhões. E de 10 milhões no ensino particular. E vamos ficar apenas com estes três níveis. Estamos falando de mais de 50 milhões de estudantes. Tratar deste material humano, desta riqueza humana, como o Brasil vem tratando, isto é gravíssimo. Isto é um erro que clama aos céus. E há um problema ideológico por trás disso. Porque muitas destas crianças são tratadas, são ensinadas, são educadas por profissionais que se dizem trabalhadores em educação. Aprenderam nas faculdades, nos cursos de pedagogia, que o seu principal papel, o principal papel desses professores é transformar seus alunos em sujeitos de uma transformação social. E aí a história que eles ensinam é uma história cujas versões servem à ideologia política do professor que dá aula. A geografia é uma geografia política que convém ao discurso ideológico do professor que abusa da sua cátedra para fazer a cabeça dos alunos. E convenhamos, qual a necessidade de ensinar matemática, de aprender matemática, se o objetivo que se quer com aquela pessoa é fazer com que ela mude o mundo? Para que que alguém precisa saber armar uma regra de três para mudar o mundo? E isso está acontecendo graças ao senhor Paulo Freire, patrono da educação brasileira, transformado em patrono da educação brasileira, cuja pedagogia do oprimido joga a educação brasileira neste patamar em que ela está e influencia a educação brasileira há décadas. Já não é mais a primeira geração de discípulos que aprenderam, de alunos, que aprenderam segundo a orientação de Paulo Freire. Nem é a primeira geração de professores, já estamos na segunda e podemos olhar para trás e ver os resultados nesta geração também. O que nós estamos fazendo com a educação no Brasil é de uma gravidade, de uma insanidade absoluta. Estamos perdendo recursos humanos mediante o uso de uma pedagogia que outra coisa não faz mais do que transformar os brasileiros, a juventude brasileira num contingente demográfico de pessoas que serão profissionalmente frustradas. e porque estarão frustradas não vão culpar a sua escola, o governo, não vão culpar o seu professor que tentou fazer-lhes a cabeça. Não, eles vão culpar como queria o professor que fizessem, como queria a escola, como queria Paulo Freire, que eles culpassem o sistema. E aí, na vida, na dureza da vida, com suas frustrações, com suas impossibilidades, com suas inadequações ao processo criativo e produtivo, eles serão exatamente aquilo que o senhor Paulo Freire queria, agentes de uma transformação para um sistema político, social e econômico muito pior do que esse que está aí. O mais perverso disso é que os estudantes que escapam a esta teia de aranha que os envolve, a um veneno que dizem injetado e que continuam estudando e prosperam e tratam de aprender e se esforçam buscando conteúdos, buscando se adequar aos tempos modernos e se tornarem cidadãos produtivos, os que vencem esta barreira, os que escapam a estes freios e se desenvolvem como indivíduos e como pessoas e se integram à sociedade, realizando as suas potencialidades. Essas pessoas vão para a frente e o que acontece é que os desníveis aumentam exatamente aquilo que se quer evitar e aquilo que se reproduz. É uma ideologia que transforma, é uma pedagogia do oprimido que cristaliza o oprimido naquilo que ele chama de opressão. Isso está acontecendo no Brasil, isso está acontecendo com milhões de brasileiros, de jovens brasileiros, de crianças brasileiras, é de uma perversidade brutal e poucas pessoas se dão conta disso. Pense você nisso. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu. E a gente tem que compartilhar esse tipo de vídeo, mostrar para alguns incautos ainda a fraude que é a nossa educação, essa opção equivocada através de métodos paulo freirianos, e vamos desmistificar esse personagem e vamos lutar para que ele seja destituído de patrono da educação. Ele pode ser até... O Paulo Freire, na minha modesta opinião, ele está mais para um filósofo, está mais perto de ser um filósofo do que se tornar realmente um educador. O que ele fala não se aplica. O que ele escreveu não se aplica. Aliás, nós temos um vídeo pronto aqui que... Lembra aqueles vídeos das loucuras da Dilma falando nada com nada, coisa com coisa? O Paulo Freire tem muito disso também. Então, acho que a Dilma ou andou muito perto do Paulo Freire ou foi até a luna dele. Mas vamos deixar isso para uma próxima oportunidade. Se você gostou desse vídeo, curta esse canal, inscreva-se, ative a campainha e compartilhe com os seus amigos. A gente se vê numa próxima oportunidade. Até lá! Tchau!